Eu vou direto para as ruas de Três Lagoas porque o Henrique Neto está me chamando. Tem um caso de extorsão, Henrique. É isso mesmo? Bom dia novamente. Bom dia novamente, Israel. E a gente quer alertar as pessoas porque os casos estão se multiplicando. Nós conversamos agora há pouco com um rapaz de 57 anos que nos contou uma história de que estava na internet navegando e de repente recebeu um contato lá, um pedido de amizade, aceitou e passou a conversar com uma pessoa. Na sequência, ela pediu aí o WhatsApp, passou e a pessoa passou a disparar, a mandar vídeos com fotos, despidas e tal. E aí, logo na sequência, começou um tipo de chantagem, exigindo que a pessoa depositasse uma quantia numa conta de uma instituição financeira e aí a pessoa foi dando corda, porque se trata de uma pessoa esclarecida e ela foi dando corda para ver até onde ia o estelionatário. E o estelionatário chegou a pedir aí uma quantia, ele não revelou para a gente a quantia, mas disse que era uma quantia considerável. Então, ele juntou todos os detalhes daquele contato, inclusive as fotos, as conversas, o áudio e procurou na tarde de ontem uma delegacia onde registrou aqui o boletim de ocorrência de extorsão. E hoje pela manhã, nós entramos em contato com a pessoa, ela pediu para não ser identificada, evidentemente, uma pessoa bastante conhecida, mas que não queria ser identificada. E relatou esse caso, que também está se multiplicando. Ele alegou que essa pessoa seria do estado do Paraná, devido ao DDD ser do Paraná, e procurou algumas pessoas lá que ele tem conhecido e acabou descobrindo aí que realmente lá no Paraná o número de extorsões está sendo muito grande. Mas é um caso que a gente deve se preocupar, não só com telefonemas vindo do Paraná, mas também de todos os estados brasileiros. Porque os estelionatários, eles utilizam chips com DDDs diferentes, de diferentes estados. E até, de repente, pode não estar no estado, pode estar aqui mesmo. A polícia alerta para que, quando acontecer esse tipo de situação, procure imediatamente uma delegacia de polícia, forneça todos os dados possíveis, o que conseguir captar. Mas, principalmente, não deposite dinheiro. Não procure depositar dinheiro para esses estelionatários, porque, certamente, quem depositar vai perder. Então, fica o alerta aí, muito cuidado com o que navega, muito cuidado com quem conversa, e, principalmente, quando se tratar aí de pessoas com a intenção de trocar fotos, né? Então, muito cuidado aí, porque, de repente, uma pessoa pode pegar um nudes aí, fazer uma chantagem, e aí a situação acaba se complicando. Israel, a situação é bem assim, né? Tá certo, Henrique Neto. Realmente, tem que ficar atento e esperto, como a gente sempre fala. Desconfie de qualquer mensagem de número desconhecido. Número que, ah, pai, fui sequestrado, mãe, me presta isso, fui roubado, roubar meu celular. Número desconhecido, pedindo ajuda, desconfie, não caia nesse conto, porque é golpe. E, meu amigo homem, se você não é tão bom de feição, assim, como eu e o Totó, viu uma novinha mandando mensagem, ah, me interessei por você. Cuidado, filho, cuidado, porque é golpe. Ainda mais que mandando foto, porque é golpe de estelionato. Aconteceu aqui em Três Lagos, uma pessoa conhecida, muito próxima a minha, e aí envolveu, além de um falso pai, ainda envolveu um falso delegado de polícia, extorquindo nada mais, nada menos do que 5 mil reais. E por poucos que esse colega não fez o depósito. Mas tudo era golpe, então, cuidado com essas mensagens aí, pedindo dinheiro, querendo se conhecer melhor, mandando fotos, né? Principalmente os homens, né, que recebem a foto aí dessas garotas bonitas, e aí acabam achando que são os Dom Juan. Meu amigo, não. Tu é feio mesmo, não cai nesse conto, porque é golpe. Tá certo? Obrigado, viu, Henrique? Vale ressaltar também, Israel, que não só homens, como também mulheres, viu? Tomem muito cuidado aí, porque existem registros de mulheres, existem registros de homens também que estão caindo nesse golpe. Agora, nesse caso especificamente, Israel e amigos, a pessoa, ela manteve o contato primeiro pelas redes sociais, e depois, então, aí obteve aí o contato através do WhatsApp, né? Foi onde acabou aí gerando todo esse problema, e aí a pessoa passou a trocar foto, mandar foto, incentivou, a pessoa se empolgou, acabou também mandando uma foto. Foi aí, então, que o esteranatário aproveitou e passou a estoquirir o rapaz, dizendo que ia publicar aí, que queria uma quantia, já mandou uma conta aí de uma instituição financeira para que ele fizesse um pix ali imediatamente, senão iria publicar, e aí começou a história toda. O rapaz começou na corda. Deu corda, deu corda, o esteranatário foi entrando, e ele registrou na tarde de ontem, por volta das 13 horas, um boletim de ocorrência de extorsão na DEPAC, e agora o caso será investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Eu volto com vocês nos estúdios.